Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Começando mais um vídeo no canal. Hoje é domingo. Vocês vão estar assistindo esse vídeo na segunda-feira. Estão continuando aí com os vlogs. Acho que essa semana vai ter bastante vlog para vocês. Eu preciso arrumar a casa que está triste. E eu vou começar a arrumar as coisas para mudança. O Thiago comprou mais caixas. Então acho que já tem coisas que a gente pode começar a guardar. Coisas de inverno que não vão usar tão cedo porque tem calor infernal aqui. Enfim, outras coisas que a gente não está usando. Que a gente já pode começar a guardar para ficar mais fácil lá na frente. Para já estar as coisas encaixotadas. Então vamos lá. Eu vou começar esse vlog. Eu preciso dar uma arrumada aqui. Eu preciso passar um pano, passar um aspirador também. Que está cheio de pó, cheio de pelo de link. Então vamos lá. 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 Gente, socorro, Kelvin Ai, meu Deus Mas pelo menos consegui dar um jeito aqui Passei aspirador também aqui nesse tapete Que tava sujo Aí agora eu tô indo aqui pro corredor Ignore aquela bagunça E tô lavando o banheiro aqui Deixei um pouco de molho aqui nessa parte Mas vou enxaguar Vou passar alguma coisa no vidro também Que tá bem sujo Daí esse quarto aqui, como vocês podem ver Já tá o quê? Já tá uma zona A gente tá começando a organizar Já tem duas caixas ali Que tão com Com coisa já pronta pra mudança Tem coisa pra arrumar aqui Tem umas roupas ali também que já precisa arrumar Então esse quarto já tá sendo o lugar oficial Pra colocar todas as bagunças da mudança Olha a chateação dessa cachorra Ih, eu tô ouvindo The Calling Quem é dessa época? Era minha banda favorita Da minha adolescência Peraí que eu acho que o YouTube vai me ferrar Pronto É... Minha banda favorita da adolescência A primeira banda, assim, que eu fui apaixonada Foi eles O primeiro show que eu fui na vida Foi The Calling E aí eu tô com as músicas deles na cabeça Tô escutando Tô me sentindo com... De quando que é esse CD? Vou até confirmar É, Google Show me more about this album 2001, mano É de 2001 Pera, quantos anos eu tinha em 2001? 11? 11? Puta que pariu Meu Deus, gente 2001 Eu acho que o primeiro show que eu fui deles Foi o primeiro show deles no Brasil Que deve ter sido ali pra 2003 Eu devia ter uns 13 anos Por aí Nossa, cara Caralho, faz muito tempo Socorro E é muito louco Porque é uma banda que eu escutei a adolescência inteira Que eu amava, assim Amava muito E aí as músicas me marcaram muito, sabe? Então eu escuto E eu me... Eu lembro, assim Tipo, como se eu me transportasse Pra momentos específicos daquela época É muito, muito bizarra essa sensação Só pra vocês verem que a Cissa às vezes também é fofa Ela veio aqui na minha perna Do nada Oi, nenê Abriu um dia bem bonito agora Mas tava chovendo de manhã E aqui em Vancouver agora a gente tá enfrentando um momento Peraí que o cabelo aqui tá foda A gente tá enfrentando um momento Que é assim A semana inteira faz sol Faz um calor desgraçado E aí chega no final de semana e chove Ontem choveu o dia inteiro Choveu tipo tempestade O que não é muito comum aqui Normalmente chuva aqui é garoinha, sabe? Ontem caiu uma tempestade Tipo, bizarro, assim E... Hoje tá chovendo de manhã também Mas agora abriu o sol Mas faz pelo menos já acho que uns 5 finais de semana Que faz sol durante a semana E no final de semana chove Eu acho que é pra ajudar a controlar o Covid Entendeu? Chega no final de semana, chove E ninguém sai de casa Eu acho que eu tinha que comprar umas caixas muito grandes Elas são extra large Não sei se vai ser uma boa ideia Colocar um monte de coisa dentro dessas caixas Porque vai ser muito treta pra carregar E por mais que a gente vai contratar a empresa Uma parte das coisas a gente vai levar Então eu ainda não sei como é que eu vou fazer Tô aqui com a minha caixa Já colocamos um monte de coisa aqui Mas tem um monte de coisa de inverno aqui Que eu preciso dobrar, arrumar E eu tô cansada daquelas, né? Não tem nenhuma caixa ainda Bom, eu coloquei uma parte das coisas de inverno aqui Tem também algumas roupas de cama Algumas mochilas Fantasia de Halloween Enfim, umas coisas bem aleatórias Mas coloquei também as coisas de inverno Tem umas coisas de cachorro também Tipo, casinha da Cissa Enfim Fiquei arrumar melhor Mas eu não quero lotar muito Porque senão vai ficar muito difícil de carregar isso daqui Agora, domingo à tarde Depois da faxina Eu mereço o quê? Eu mereço um café Essa medida aqui, ó Que é essa, tá vendo? Ela dá certinho nessa xicrinha Quase, na verdade, que não dá, né? Olha, fica perfeito nessa xicrinha Se fosse uma gotinha a mais, não dava Ah, ele lambeu o seu nariz Ele nunca lambe o meu Lambeu de novo, né? Ai, filha da puta Por que ele tá lambeando o seu nariz? Ele não lambe o meu Você me ama e me respeita É, lambe a boca também Lambe a boca também Safado Eu tava mó feliz com o meu café Esbanaro aqui na mesa, né? Né? Seu fé da puta Esbanaro? Esbanaro da mesa É meu É meu Eu no mercado Tá um sol do caralho Nove da noite Oito horas Oito e meia agora? Oito? Oito horas da noite Nossa, olha isso Parece que é tipo Três da tarde Ah, até a lua tá aqui Cadê? Ah, não é não É a sujeira da tela do meu celular Ignorem, gente Olha, só tá cheio de plantas Aqui na frente Ai, essa planta é tão bonita, Babs Eu queria muito uma planta dessa Olha essa planta Que coisa mais linda Você viu que a minha planta tá sobrevivendo? Eu tô regando ela todo dia Vai tirando Vou pegar a carne moída vegetariana Tem várias opções Eu sempre pego dessa marca aqui, ó Custa R$3,50 Essa embalagemzinha Não tem da Beyond Meat Pra esse Beyond Meat aqui, ó Que é vegetariano Mas eles colocaram junto com as carnes Eu achei meio estranho Enfim Eles tão fazendo uma versão do mercado agora também, ó Undeniable burger Prontinho Pegaram biscoitos para os meus filhos Cadê os biscoitos? Eu sempre erro o tamanho Aqui é esse que eu gosto de pegar pra eles O mini Mini biscoitos Belíssimo fim de tarde Não, Babinhas? Muito bom Muito belo A gente foi no mercado em, tipo, sei lá Dez minutos Ou menos A pessoa sai de casa por cinco minutos Já volta pra casa o quê? Espirrando Aí já fica o quê? É Aqui, ó Não tem problema nisso Final de noite, né, amor? De domingo Temos queijos Coloquei um vinhozinho aqui E agora o Thiago deu pra assistir 90 dias pra casar Porque agora ele é o cara dos reality show aleatórios, né? Já assistiu um da Netflix Que era aleatório pra caralho também É que eu queria assistir por causa da Larissa, né? Você só quer ver as tretas Você é muito fofoqueira Comfortável Onde estão as minhas flores, Babs? Onde estão as minhas flores? Não as minhas flores, amor Você é muito fofo, Babs? Tem problema na cara não, cachorro? Tem problema na cara não? Hein? Tem problema na cara não? Eu não tô sendo fofo com você pra você balançar esse rabinho Peguei algumas coisas pra pele no mercado Porque o meu sabonete acabou Só tem um pouquinho Aí eu peguei Não tinha igual a esse daqui Que é normalmente o que eu uso Aí eu peguei um óleo de limpeza Esse aqui que parece que é novo Peguei um esfoliante E esse daqui que é pra tirar maquiagem da área dos olhos Bom, gente Pra variar Eu esqueci de gravar a finalização desse vlog Por isso eu vou finalizar aqui Com essas imagens da gente aqui no domingo Sendo muito preguiçosos E só pra avisar Que essa semana teremos vários vlogs Desses bem dia a dia Vida real Que vocês gostam E a gente se vê amanhã aqui no canal Mais ou menos nesse mesmo horário Beijos E até amanhã E até amanhã